Atenção, esse vídeo era para sair quinta-feira, mas ele não saiu, pois foi, a gente tava preparando a festa de aniversário pro meu irmão, que ia ser no dia seguinte, espero que entendam, muito bem, fiquem com o vídeo. EMerald Splash, o que tá na verdade? Atenção e com Di路, o que foi melhorar na verdade? Atenção e com o tempo apoiada, o que foi? Tchau, tchau!